Hoje é dia 15 de abril de 2012, conforme o nosso calendário, e há exatamente 11 anos, o mundo do rock, o mundo não só o mundo do rock, o mundo perdeu os braços mais legais, mais coração, e que influenciou cada um aqui, todo mundo, mas tem desafio, alguém aqui dizer que não gosta, não gostava de Joy, não. Alguns aqui eram muito novos na época, mas a gente já viu o Ramones várias vezes, a gente já viu, a gente já viu o Ramones aí, contando a minha vida. E aí I just want to have something to do, it takes it Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.